Salve, salve família! Eu sou o Fred Flóis e no vídeo de hoje a gente vai testar esse novo modo, o Rocket Racing. Então, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sino, na moral, já aproveita e usa o code Pai do Fred na loja. Esse pote, bora que bora pra partida! Meu Deus, olha só essa pista, galera! Já tem uma placa ali e olha quantos carros, aparentemente tem 12 pessoas e tem um cronômetro ali na nossa frente. Bom, um, dois segundos já vai iniciar a corrida. Deixa eu acelerar. Ué? Ah não, o que que é isso? Acho que a gente tem que acertar. Nossa, um bônus de 18%? É, também não serviu pra muita coisa não, mas deixa, vai. Ah não, essa pista de novo não. Eu odeio essa pista, galera. Olha, já começou. Começou a palhaçada. Mas tá bom, vamos, vamos seguir. Vamos pegar os dashes aqui pra gente ter um impulso. Nessa parte, se não me engano, você vai mais devagar, então é melhor a gente evitar. Oh, meu Deus do céu! Já vai dando um pré-impulso aqui, né? Nossa, meu Deus, o que que foi isso? Foi aqui, foi aqui. Tá bom, vamos vir aqui. Pega ris... Isso, boa! Ô, meu Deus, cadê o dash? Ai, eu não fui. Glória a Deus! Vamos. Ai, eu esqueci dessa parte de novo. Glória a Deus! Vamos, 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 vamos. Foi, um dashzão super insano. Boa! Aqui é onde tá concentrada a maioria da galera. Vamos, 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 vamos por aqui que eu vi o pessoal indo. Boa! Vamos, tamo em sétimo. Oitavo! Boa! Já vai dando o pré-dash. Boa! Ai, eu errei. Mas fomos em oitavo lugar. Galera, então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu! Falou! Tchau, tchau!